Fala galera, estamos aqui no vídeo No último vídeo eu gravei no modo fácil contra bots Esse vídeo aí, se vocês irem no canal, o vídeo já tá lá no canal Vocês vão lá e vão assistir a primeira parte, que é no modo fácil E esse aqui vai ser o modo médio Ele já vai no modo médio Aqui é o modo de treinamento Modo fácil, no último vídeo eu joguei esse modo Se vocês não assistiram, vão lá assistir Modo médio, que eu vou jogar hoje O modo difícil, que vai ser também no próximo vídeo Antes de jogar o modo fácil, é o modo médio na verdade Eu vou criar aqui a sala do modo médio Porque Deixa eu ver aqui Ok, vamos pro modo médio Tá carregando, eu conheço esse mapa Esse mapa, ele é um dos mapas mais clássicos que tem no Critical Ops Galera, quanto ainda, quanto tá carregando Deixa um like aí Talvez se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Que vão me ajudar em muito E também, eu vou trazer a parte Ao modo difícil O modo médio já começa assim Já tô com sete de vida O filho da mãe tirou meu colete todo Tirou meu colete todo Eu tava com duzentos de colete Sai daqui Ah não Ah não Se acertasse na cabeça Ele ia ser eliminado Já foi Ah não Boa, foi eliminado Quebrei o colete E ainda Quebrei o corpo dele O cara tá escondido O cara tá escondido Ah, mas esse aí não paga Ele foi eliminado Alguém me vingou Não Lá da mãe Se continuar assim Eu vou ter que trocar de arma Sério O modo médio O modo médio já tá assim, véi O modo difícil Eu acho que vai tá impossível Esconde aqui Não Ah, eu vou trocar de arma Vai Eu deixo alguma arma Que eu nem pego Quase É Muito difícil De eu pegar MP7 Vamos pegar essa arma aqui Vai que me dê uma ajuda Ela tem tudo que eu vou Nossa Ela é bem rápida Isso é bom Caramba Até que ela não é tão Assim ruim Toda mãe me acertou Não Acabei com ele Ah, ela tira pouca Pouco dano Ela é boa Mas o ruim é que tira pouca vida Dos inimigos Ah, me eliminaram Deixa eu ver outra aqui Tem essa aqui Que é assim Mais ou menos É um fuzil Uma escopeta de combate Não sei De ver Qual é o nome dessa Horrível Vou pegar essa shot Essa shot Já tá Customizada Customizei ela Já foi Uma bala e tchau Bala e... Ah Bala e tchau Já foi Já apareceu Ali também já foi Vou ter que acertar na cabeça É shot De longe é horrível Vamos lá Corre, corre, corre Quem aparecer aqui já vai Já foi mesmo Ah não O cara tá com a Sniper Não Apareceu alguém Atrás de mim Me eliminou Se eu tivesse uma granada Eu jogava lá agora Deixa eu ver se tem Alguém atrás de mim Não Ah, eu desisto Eu desisto O modo médio Já tá modo difícil Mano, o modo médio Já tá assim Agacha Pra não levar bala Daqui a pouco Eu vou pegar um sniper Deixa eu ver se aparece alguém aqui Eliminei Eu vou me arriscar de entrar aqui É, deixa eu Sai E você também Ah mano Vou pegar uma sniper Pra ver se me ajuda um pouco Essa sniper aqui é braba Então um tiro já foi Não importa qualquer parte do corpo Um tiro já foi Essa sniper destrói tudo por dentro do corpo da pessoa Melhor ainda que ele tira na cabeça Já foi O daqui eu nem mira eu uso Não Ok, área de sniper É bom o sniper Não Não Já foi Já foi Boa Quem aparecer ali vai embora Flora mãe Ah, eu fui eliminado também Tinha três pessoas ali Na minha cola Vou ficar aqui agachado e escondido Só esperando Na cabeça Tá escondidinho Pronto Toma Na cabeça Já foi Pode aparecer mais Aparece um bocado aí Que eu fico feliz Aparece um fila da mãe aqui Já foi também Sai da minha frente Mano, tá vindo um bocado aqui Quanto mais vem é melhor Vou carregar aqui Vou aproveitar que não tem ninguém Não Não Eu tava indo tão bem Até aparecer aquele cara Já foi Essa aqui aí foi bonita As costas Vou ficar nesse mesmo local Que é bom aqui Aparece alguém aí Por favor Aparece alguém aí Rapaz Não Oh, não posso me ficar A partida vai acabar em um minuto É cara Se meu time perder Eu vou de novo Se ganhar Eu também vou de novo Eu não vou encerrar esse vídeo Em dez minutos de gravação Que aí é muito curto Mas se for preciso Eu faço isso Opa Aparece alguém aí Eu vou ter que ir pra cima Ai, tô cansado Já de esperar Boa Quer aparecer ali Já vai se dar mal Oxi É Aquele dali Foi embora E o daqui também Só que escondidinho Mano, eu tô indo Mano, a sniper Eu acho que é a minha arma favorita Agora Bem na perna Acabou a partida E o time amarelo ganhou 86 kills O time amarelo Que é o meu time O time inimigo fez Acho que foi 60 ou 80 Eu não vi direito Mas eu fiz 39 kills O segundo colocado fez 20 O terceiro colocado fez 13 Ok Eu vou de novo galera Pra jogar mais uma partida Aí no modo difícil É Quer dizer No modo médio Na verdade Eu não vou de novo É No próximo vídeo Pessoal Eu posso ir no modo difícil Que o modo difícil É esse aqui Vou mostrar pra vocês O modo médio Que eu joguei agora É Botes com armadura leve E o modo difícil Botes com armadura pesada Tipo Mano Colete mesmo A prova de bala Colete blindado Aquele vidro de proteção Que tem no capacete Blindado Mano Forte mesmo Blindagem Eu acho que Vindo sem ser aquela sniper Ali que é muito forte É capaz de eliminar Nenhuma bala Então Espere até o próximo vídeo Pra eu jogar no modo difícil E se no modo médio Eu já morri várias vezes Já foi difícil no modo médio Mano No modo difícil Vai ser no modo impossível Se vocês querem ver Essa guerra Essa batalha Que vai ter no modo difícil Deixem um like aí Se inscrevam no canal E ativam o sininho E até o próximo vídeo Galera Então valeu Fui Tchau 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 Tchau